Você falou que ia gritar Ia ser um vento, vento bom Opa! Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar Que lindo, cara! Que você iria desmarcar se nada Sorry, my boy, ó! Meu filho que é bolacha? Não quero, não! Meu filho que é leite? Não quero nada! Meu filho que é comer? Não, não quero, não! Meu filho que é cachaça? Me dê, papai! Não vou te comer Tu foi covade Tu pontua Tem que vir épica Tem que vir épica Por favor Por favor, vem épica Vai na cidade Não vou te comer Tu foi covade Tu pontua Amarrar Eu acho que eu 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 acho que eu Tomei com tu Tu foi covade Tu pontua Vai só Na briga Ai, nevei Não, menino! Isso aí é a cara do demônio O satanás Eu acho que eu Isso aí é a cara do demônio